Oh, guarda, 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 guarda Matei os quatro, cara Boa, japa Matei os quatro, cara Ah, japa, japa, não sei se costas As costas? É, é, as costas, ele sabe Muito bem Aí eu avisei, nada certo Cuidado pra casa, gente Ah Carro, carro aqui, hein Vem buscar esses viados aí, eu acho É isso mesmo, vem buscar os viados aí Matei um aqui de trás, hein Matei um aqui de doze Não tem mais gente Tem um macar aqui, ó Tem macar aqui, eu não peguei não, eu vou jogar de doze, né Doze? É, ele vai fazer a missão Doze lixo? É, tem dois tirando, cara O cara que apontou Ah, você tá fechando essa porra longe, mano Pega pra mim, não, deixa Não quer? Não, não quer, não quer Não, não quer, não quer Tem um cruz com panela Onde tem o carro? Pira, pô Pega essa mata aí Não tem moto aqui Eu vou de a pé, pô Não, não gosto de escapar trai, pô Não, tem outro carro aqui, eu pego Tem carro, né Mas só não atropela eu, caralho Não, você pode ter pelo ar, tá em chão? Nossa, tem que ir por dentro, é sério Tá indo, tá indo aonde, velho? A rua ali, 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 velho? Ah, não Que isso? Eu esqueci da rua, velho Eia Motorista A rua ali, a rua ali Eu roubei um Eia Hum, caí Só tem mais um nar Tô safe, tô safe Ah não, tem um cara erguendo aqui, ó Atrás da pedra Ergui o colega atrás da pedra, mano Ah Tem dois insta Atrás da pedra aí Mas sai daí, japa Granada, sai daí, japa Sai, japa Para de me trollar, caralho Que pariu, velho? Para de me trollar, caralho Pega as bagulha aí, mano Tô andando japa, mano Meu amigo, velho Tá com o seu taquei? Eu não confiei que você ia matar os caras Falar a verdade Sai correndo meu ponto aqui, meu irmão Pelo amor de Deus, velho Foi engraçado, mano Eu acho Que que é isso, cara? Foi mal, foi mal Não tô por querer mal Rápido, rápido, guys Atropelei o cara Já parei o carro E os dois Vambora de carro aí, velho Sacanagem Ué, tô bugado, tudo aqui Matei quatro Eu pidei pra caralho Picarinha da árvore aqui, mano Também matei quatro, velho Ah, você levou um pouco Ah, eu matei esses quatro que tava aí Eu não tinha nenhuma kill Matei os quatro aí Aí, para aqui Ah, você sabe Vamos lá, pega Vamos lá Pô, velho Ficou a do porco pra salvar Ah, porque eu fui pro lado errado Eu não vi eles atrás da pedra Ah, eu finalizo o guard na real, né? Não, eu peguei esse coletinho aqui mesmo Você acha um coletinho do que fala? Tá, eu vi ele Tá, eu vi ele Vamos lá Tem um pente de porta Tá, eu vi ele Tem um pente de porta Tá, eu vi ele Nossa, tava com um pente de porta Isso ali Ah, vamo vamo vambora já Quem filmou? Ah, meu deus do céu ver o velho é um cara só um cara assim a casinha do outro lado tem um cara do outro lado tá negativo ali ele não aparecia se tivesse atirado você tinha derrubado a gente tem já que eu peguei aqui embaixo não tá comendo na mira não ser sincero a espira fechou o vergonhamento eu preciso encorrer a safe corre pelo um pro japa lá tem um carro ali embaixo a gente tem que trocar tiro mesmo não vou ter que trocar em opa olha esse cara ali ali é melhor roda 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 birico birico não é um kit é corre a hora que bater o gás tem que rodar outro kit vai ter que rodar mais dois pode rodar um pode rodar um não não dá tempo roda mais um roda mais um roda mais um já roda mais um e o Um eu vi que tá ali. Ah, eu tô vendo, eu tô vendo, passou. Vocês atiraram aqui em mim? Não, foi um silenciado de algum lugar. Não sei. Eu tinha visto um cara pra ir pra lá. Nossa, eu não vou usar a W. Achei o cara. Não, de tanco eu tiro de AW, velho. Não, eu tô mal no cu. Deu na cabeça, velho. Tanco eu tiro de AW, velho. Ah, capa 3 inteiro eu acho que não tiro, não. Não, era capa 2, mas eu acho que pegou um colete. Galera, é isso que... Eu tacou. Foi, eu taquei certo, God? Tacou. Tô vendo, tô vendo no carro. Ele tá ali no bagulho. Eita, tem a casa vermelha lá. Puxa, eu não sei. Eu vi... Eu já... Boa. Fala mal da minha Vector, porra. Ele tá pra trás. É só eles? Tá na minha frente, God. Isso aqui, tá na minha frente. Na casa da frente. Aqui. Qual o caso? Aqui, ó. Amarelo. Nós temos que sair daqui, velho. Fica fubirico. Ó, dá pra ir pela esquerda. Sim. Ah, tinha que tirar até 3 players. De 9 para 5. Então tem 2... Tem 2 spades. Derrubei 1. Derrubei 1. Puxa, pode, pode, pode. Eu veio da montanha. Pode continuar, pô. Os lugares ninguém segura. Só vai, só vai. Ele tá no céu de mão, Piro. Matei 2. O que é isso? O que é o jogo? O que é o jogo? O que é o jogo? Ah, mano. O cara viu também. Não, tá nas safes, cara, mano. Olha essa porra fechada. Cara, isso é muito troll, né, mano? Não, mano. Não, esse cais, cara. Eu não usei a W, porra. Só porque eu tava de a W, velho. Não usei a W. Deu um duro que eu usei, mas o cara não caiu. Puta que lá merda, mano. Eu vou... Tem dois, eles tá atrás da pedra aí. Vá, sai daí, Japa. Granada, sai daí, Japa. Sai, Japa. Para de me trollar, caralho. Aguarde, guarda, guarda. Guarda ali, verdade. Para de me trollar, caralho. Eu vou buscar esses viado aí, hoje. É isso mesmo, veio buscar os viados, né? Pelo amor de Deus, meu irmão. Matei um aqui de trás. Matei um aqui de doce. Atropelei o cara, parei o macar aqui, ó. Vambora, te calo aí, vai.